Imagine uma família passar a madrugada inteira sendo atormentada por estranhos seres, demônios, gnomos ou extraterrestres. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MoFo no Brasil. E sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Mas antes de entrarmos nesse incrível caso, você, sim você, você gosta do conteúdo desse canal? Você gosta do que apresentamos? E sempre quer ser lembrado pelo YouTube de novos vídeos? Então, você tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, obviamente, se inscreva no canal. O segundo, marque o lembrete, aquele sininho ali que fica no canto. O terceiro, dê um like. Mas dê um like em todos os vídeos. Mostra que você gosta do assunto. E por fim, comente. E também, comente em todos os vídeos. Deixe um oi, um emoji, faça sua pergunta, diga da onde você está teclando. Dessa forma, o YouTube vai saber que você gosta do assunto, você gosta do canal, você é uma conta ativa. E sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Kelly é uma pequena cidade, assim como Hopkinsville. Ambas estão localizadas no município rural de Christian, no estado norte-americano de Kentucky. Lá se encontra a fazenda Lukey, de propriedade da família Sutton. Em um local tão tranquilo, onde parece que o tempo parou, um evento marcou para sempre a vida de todos os integrantes dessa família. Por volta das 7 horas da noite, do dia 21 de agosto de 1955, Billy Ray Taylor, amigo da família, tinha ido ao poço para buscar água. O poço ficava do lado de fora da casa. Quando ele estava puxando o balde com a água do poço, ele viu um grande objeto brilhante parado em um barranco, a alguns metros de distância. Ele entrou em casa e contou para todos da família. Obviamente, todos riram dele, achando que fosse algum tipo de piada. Mas pouco tempo depois, o cachorro da família começou a latir desesperadamente. Cole, Lucky, Sutton e Billy Ray pegaram suas armas e foram investigar o que poderia ter atraído a atenção do seu cachorro, deixando-o desesperado. Eles haviam andado poucos metros da casa. Quando, de repente, surgiu, vindo da mata, uma criatura com um metro e vinte de altura. Essa criatura vinha em sua direção, com as mãos levantadas para cima, como se estivesse se rendendo. Um ser tinha grandes olhos, boca fina e longa. Orelhas compridas, pernas curtas e finas. E nas mãos, ao invés de dedos, havia garras. Os moradores dos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, na década de 50, costumavam atirar antes e depois perguntar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Mesmo que a criatura parecesse calma, afinal, vinha correndo, mas com os braços levantados, Billy Ray e Luke descarregaram as suas armas com uma pistola calibre 22 e uma espingarda. Eles não poderiam ter errado aquela criatura àquela distância. Mas mesmo assim, o ser foi atingido e simplesmente deu uma cambalhota para trás e correu em direção à floresta. A criatura parecia ilesa. Billy Ray e Luke entraram em casa. Mas antes que pudessem contar para o restante da família o que havia acontecido, de repente, na janela, surgiu a mesma criatura ou outra, olhando-os com um olhar amedrontador. Eles então atiraram naquela criatura, contra a tela, contra a janela, que posteriormente esses tiros foram verificados pelos investigadores do caso. Eles então foram para o lado de fora novamente. E não encontraram sinais, vestígios da criatura ou de qualquer tipo de ferimento. Enquanto vasculhavam ali ao redor da casa, uma das criaturas estava no telhado e tentou agarrar Ray pelos cabelos. Eles novamente atiraram contra a criatura. Ela simplesmente flutuou do telhado até o chão e correu novamente em direção à floresta. O terror estava instalado naquela propriedade e naquela família. Eles então correram para dentro de casa. E logo a casa estava cercada por seres daquele tipo. Pequenos, com orelhas pontiagudas, pareciam duendes, pareciam gnomos, pareciam demônios. O pânico tomou conta dos sete adultos e quatro crianças que viam-se cercadas por aquilo que eles não conseguiam explicar. Suas armas eram totalmente ineficazes contra aqueles seres. Após três horas, todos entraram em dois carros e se dirigiram à polícia, ao departamento de polícia daquela cidade, chegando por volta de onze horas da noite. Ao contarem o ocorrido, os policiais voltaram com eles até a sua propriedade. Os policiais não encontraram nada, nenhum vestígio, nenhuma criatura. Somente os buracos de bala das paredes, das janelas, em tudo quanto ao lugar. O sheriff Russell Grewell estava entre os 25 policiais que foram até o local para verificar o que havia ocorrido. E diante da cara, do fato de terror daquelas pessoas, ele concluiu que eles não poderiam estar simplesmente inventando uma história dessas. Moradores vizinhos relataram ter ouvido os disparos e também um dos vizinhos, um dos moradores, disse que viu uma estranha luz no céu subindo e descendo. Até aí tudo bem, mas se engana quem pensa que os eventos haviam terminado. Eles não terminaram. Pouco tempo depois que a polícia deixou o local e foi embora, as criaturas retornaram ao local, olhando pelas janelas, fazendo barulhos, e novamente foram recebidas a bala. Pareciam brincar, zombar com aqueles moradores, porque nada lhes feria. Cada tiro que tomava era um pulo. E cada vez mais criaturas iam surgindo e amedrotando aquela família. No dia 22, oficiais da Força Aérea Norte-Americana e investigadores, também da USAF, foram até o local para colher o testemunho daquelas pessoas. Billy Ray e Lucky não estavam, pois eles haviam viajado a negócios para o estado do Indiana. O jornal Hopkinsville, Kentucky New Era, publicou a história em sua edição do dia 22 de agosto de 1955. Muitas pessoas diziam que foi uma invenção, mas se foi, então tem que ser uma das maiores fraudes de toda a ufologia. A família não ganhou nenhum centavo com a promoção da história. Eles tiveram que fazer reparos em sua casa e eles não tinham muito dinheiro. Todos os sete adultos e as quatro crianças relataram a mesma coisa. Descreveram o mesmo ser. Falaram detalhes idênticos. Não há provas de que o caso foi uma farsa. Os Suttons, durante anos, sustentaram a sua história. Inclusive, o famoso astrônomo e cientista Joe Allen Hynek levou o caso a sério, discutindo-o com outros dois pesquisadores do evento. Buddy Lewitt, que era um engenheiro de uma estação de rádio em Hopkinsville, e Isabel Davis, uma investigadora, uma ufóloga de Nova York. O caso chegou a ser dramatizado na série de TV do History Channel, Projeto Blue Book, onde os protagonistas indicaram que os seres seriam macacos vestidos com roupas de circo. Mas, eu não conheço macacos à prova de bala, e muito menos roupas de macacos à prova de balas. Este caso permanece como um dos casos mais incríveis da ufologia mundial. E até hoje, permanece sem resposta. O que aquela família enfrentou naquela noite? Teriam sido extraterrestres? Teriam sido gnomos? Teriam sido duendes? Teriam sido demônios? Até hoje, este caso é um grande mistério a ser solucionado. Ou, se já não for, seriam seres extraterrestres zombando de uma família no interior dos Estados Unidos. Teriam sido de um grande mistério a ser solucionado.